Música Agradecer a todos do Botafogo, que tem poder muito bem, comissão técnica, diretoria, o presidente, todos os funcionários e a gente sabe da responsabilidade que a gente tem nesse grande clube, que é um clube de tradição, está completando 100 anos no ano que vem então a gente sabe da responsabilidade de fazer um bom trabalho, desempenhar um bom trabalho aqui dentro Bernardo, é um som, né? Porque você já trabalhou em Belo Preto, como é que você encontra o brilho da cidade? A água foi tão gostosa em dois mil dias, para o seu retorno, para trabalhar no Botafogo? É, a cidade é ótima, né? A cidade, apesar de ser uma cidade quente, mas é uma cidade muito boa, muito acolhedora, uma qualidade de vida excelente e eu acho que o desafio de trabalhar no Botafogo é grande, estou vindo muito motivado, muito feliz pelo convite, pela confiança e vou dar o meu máximo, realmente, para fazer o meu trabalho da melhor maneira que eu seja Porque o Brasil, infelizmente, ainda tem problemas de adequação de calendário, né? Então você chega aí com 60 dias, mais ou menos, para realizar o trabalho, é um tempo suficiente, porém, sem as peças em sua totalidade, né? As vezes vão chegando aos poucos, até que ponto isso compromete o trabalho da pré-decolar? Eu acho assim, a gente iniciando um trabalho com um certo número de jogadores, como foi iniciado o dia 20 a gente tem uma preocupação, porque vai começar a chegar alguns jogadores, que estão acabando suas temporadas agora eles precisam ter um descanso, porque o campeonato brasileiro é muito desgastante, principalmente da questão psicológica então a gente precisa dar um descanso para eles e quando eles chegarem aqui, nós iremos realizar algumas avaliações, para a gente ver a situação de cada um e poder administrar da melhor maneira possível, aonde a gente vai chegar, com certeza, na competição, com um grupo bem homogêneo Interessante, né, Guilherme? Porque você chega, você já tomou contato com os jogadores remanescentes do Campeonato Brasileiro da CLC Como é que você encontrou essa rapaziada? Bem ou mais ou menos? É, eu cheguei uma semana depois da apresentação, né, então assim, a gente tem alguns dados, tem alguns jogadores claro que alguns jogadores estão um pouco mais abaixo do que o esperado e aqueles que vieram de uma forma melhor mas assim, de um certo ponto, estão todos no mesmo nível, né, um ou outro que a gente tem que cuidar um pouquinho mas pelo tempo que a gente tem que trabalhar esse grupo como apresentou antes, a gente vai conseguir colocar todos de uma forma bem adequada e todos à disposição do Léo para poder ser utilizada da melhor maneira possível A última remessa de contratados deve chegar após 15 de dezembro, para o início da competição, 30 dias depois porém, tirando aí as vésperas e os feriados, né, de Natal e Exato Quanto tempo você acha que dá para colocar o cara em ordem para estrear dia 17? Assim, como eu falei, o campeonato brasileiro é muito desgastante então esse período de descanso que eles vão ter, que a gente vai poder dar para eles ele vem de forma positiva e não negativa então a gente vê que não vamos perder muita coisa da parte física quando reapresentar a gente vai fazer umas avaliações a gente vai ter realmente uma real situação de cada um para poder direcionar o trabalho individualmente então, como eu falei, no dia da nossa estreia, dia 17, todos estarão disponíveis e da melhor maneira possível, fisicamente, para o Léo Pondé poder realizar o seu trabalho Mesmo porque, né, como é, a senhora, a gente sabe muito bem que o Botafogo e o Citério Pondé aqui tem um lugar no dia 17 Em seguida, recebe Palmeiras Dá voto para entrar nessa mapa zero para esses dois comunistas de cada? Dentro da nossa programação, dá sim Acho que a gente vai chegar num nível, não acho, mas tenho certeza e nós precisamos chegar num nível físico muito bom Eu acho que o grande diferencial das equipes das equipes que não disputam um brasileiro Série B e Série A que vai até a final de novembro e início de dezembro é justamente a preparação antecipada Então, a gente tem que ser, realmente, a preparação física tem que ser um diferencial desse início de campeonato Porque, antigamente, a preparação física dependia 90% do conhecimento do trabalhador físico e 10% dos fatores externos Hoje, a dependência da capacidade do profissional da educação física é muito importante mas, importância similar tem a tecnologia e as ferramentas de trabalho e a infraestrutura para um adequado trabalho Exato O que você encontrou no Botafogo e o que precisa ser melhorado? Nós temos o Departamento de Fisiologia que é o professor Luiz que está comandando e, ao mesmo tempo, ele está me auxiliando no campo Nós estamos já em contato diretamente com o Leandro Frango para que ele possa fazer esse elo de ligação com a diretoria para a gente adquirir alguns materiais, como você mesmo falou usar a tecnologia a nosso favor que é muito positivo para a gente ter um controle mais objetivo de cada atleta para que a gente tenha a principal situação ter um atleta em alta performance e com um número muito baixo de lesões